Cupidos da Paixão Eu te amo, muita gente sabe Já dei prova em forma de book Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí sou cegoçosa, sobe dessa peça Tá misturando tequila, não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostosa, ainda foi lente condensado Sabe por quê? Você não me deixa Rob e mistura romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostosa, ainda foi lente condensado Sabe por quê? Você não me deixa Rob e mistura romance com safadeza Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar, pede eu faço A gente balançando o quarto Vai cupidão, vai cupidão, isso é cupidos, dá paixão Vem curtir, vem, vem curtir, vem Eu te amo, muita gente sabe, já deprava em forma de buque Quem olha pra mim não vê maldade, maldade só na hora do prazer E daí, Sousa é goçosa, sobe dessa festa, tá misturando tequila, não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo, cê faz gostoso, ainda foi leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa, roube e mistura romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo, cê faz gostoso, ainda foi leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa, roube e mistura romance com safadeza Vai me beijar, pede eu passo, a gente tá lançando o quarto Vai me beijar, pede eu passo, a gente tá lançando o quarto Vai me beijar, pede eu passo, a gente tá lançando o quarto Vai me beijar, pede eu passo, a gente tá lançando o quarto Vai cupidão, vai cupidão Isso é cupidos da paixão Vem curtir, vem Vem curtir, vem Um abraço especial pra todos os divulgadores do Brasil Da mais cobiçada do Brasil Cupidos da paixão